Tanto a questão ambiental quanto a questão da saúde tem um impacto profundo na vida da classe trabalhadora, porque os Ricardo Salles da vida, mesmo liberando agrotóxico, pegam as cestinhas e vão comprar orgânico, custando mais caro porque produzido em menor escala. Então, é importante que a gente torne público a ideia de que o PL do veneno não vai piorar a comida dos ricos brasileiros. Vai custar mais caro a comida dos ricos brasileiros sem agrotóxicos ou sem agrotóxicos que causam câncer. Mas o povo trabalhador, que já é submetido aos ultraindustrializados, dos oxos da vida, que ficam circulando por aí, que comem as coisas mais baratas, porque cada vez recebem menos salário, então vão ficar submetidos a um regime de ultraindustrializados de um lado e de comida fresca com agrotóxico do outro. Então, de que a gente está falando, Maurício? A gente está falando de câncer e adoecimento da classe trabalhadora.